Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Mondini da Mondini Plantas Então a gente está trazendo um vídeo de hoje bastante interessante que é sobre a cultura da maçã. Você já pensou em ter uma maçã aí na sua casa? Se você mora em um clima um pouco mais quente, tem dúvidas se é possível cultivar maçã assista esse vídeo que vai responder todas as suas dúvidas Então lembrando que a gente também tem aqui embaixo, vou deixar aqui a gente tem um curso de como cultivar plantas em vaso e a gente tem a nossa loja virtual onde você pode estar conhecendo nossos diversos produtos Então siga aí, dá uma olhadinha, é loja.mondiniplantas.com.br Então aqui em cima vou deixar um outro cardzinho que a gente fez sobre um vídeo sobre a maçã Esse vídeo de hoje é sobre a semana da maçã que a gente fez Então é uma novidade que a gente está fazendo aqui no canal Então caso você queira ver sempre essa semana e conhecer um pouquinho mais siga a gente no Instagram, que é arroba mondinicommerce Lá você vai ter sempre as novidades que a gente tem e também sobre, não é só vendas de plantas Também a gente tem lá conteúdo, um conteúdo bastante bacana aí para vocês Então sem mais delongas a gente vai para o vídeo Lembre-se de inscrever no canal, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo E vamos para o vídeo pessoal Sim, maçã é uma variedade que muita gente consome É uma fruta muito consumida Então também pode ser plantada, pode ser cultivada na sua casa Então essa semana a gente vai estar falando um pouco mais sobre a maçã Então vou fazer aqui stories, alguns vídeos também vocês vão ver Sobre, a gente vai falar sobre os diversos cultivos Diversas dicas de como cultivar a maçã Então para começar, a maçã existe em diversas variedades Existe em inúmeras variedades com várias finalidades Então a maçã pode ser plantada tanto para suco como para consumo in natura E tudo isso a gente também vai falar um pouco mais de como você cultiva elas E os locais indicados para cultivá-la Fala pessoal, então uma das recomendações Já que eu vou começar sobre a maçã É uma coisa que o pessoal pede bastante Que é sobre o cultivo em vaso Sim, maçã é possível de cultivar em vaso O ideal é um vaso com 25 litros para cima Então é ideal ter 25 ou mais litros Um vaso um pouquinho mais amplo Se tiver um pouquinho mais profundo também Pode ser vaso de plástico se não tem problema Então colocar em um local que tenha luz, iluminação E também você vai ter que cuidar da irrigação e fertilidade desse vaso Então dessa planta que vai estar no vaso Mas sim você consegue fazer colheita de frutos, de maçã no vaso A gente tem até um curso para isso Mas você consegue fazer o cultivo tranquilamente da maçã no vaso Só tem que ter alguns cuidados realmente com o clima Com a época de floração também Ficar ligado em algumas dicas aí que a gente vai estar trazendo Beleza? Fala pessoal Então a dica de hoje, do segundo dia É sobre a irrigação da maçã Muita gente também tem dúvida sobre irrigação Tanto como cultivo em vaso, como em solo Então a maçã gosta de uma irrigação Mas não manter o solo sempre úmido Então pode irrigar aí uma ou duas vezes por semana Dependendo, claro, das condições de clima que você tem Então acompanhe o tempo de chuva Se está chovendo demais, claro, não precisa fazer irrigação Caso não esteja chovendo, esteja em uma época de seca É ideal fazer irrigação uma ou duas vezes por semana Caso for plantado em vaso, também irrigue pelo menos uma vez por semana Não precisa ser gotejamento no caso de vaso Pode ser irrigação mesmo uma vez por semana Com alguns litros de água que já é o suficiente Forte abraço e até o próximo vídeo Outro ponto bastante interessante sobre o frio, sobre as horas de frio Então que são algumas variedades como a Eva, a princesa, a Julieta São maçãs que precisam de poucas horas de frio para produzir Então essas e outras variedades, claro Produzem com poucas horas de frio E 200 acúmulo de horas de frio já vai ser o suficiente para a produção Claro, tem outras maçãs que vão precisar de 400 a 700 horas de frio, por exemplo Às vezes é a Gala, a Fuji e outras diversas variedades Que vão precisar de mais frio para produzir Então eles precisam acumular 400 a 700 horas Isso é um frio já mais intenso que precisa ter Mas a soma, o modelo de lutar que é utilizado, por exemplo Esse é um dos modelos Também usando aquela tabela, tendo aquela temperatura na região É onde ocorre a soma Então pode ver, até tem um quadro que pode ficar negativo Caso a temperatura seja muito amena ou muito quente Fala pessoal, então outra dica bastante interessante Que muita gente tem a dúvida É sobre a temperatura Então as somas de temperatura para a produção da maçã é fundamental Então o modelo que eu vou deixar aqui ao lado É o modelo de lutar que é muito utilizado Então a soma começa quando tem 1,5 grau mais ou menos de temperatura Até 12,5 graus ocorrem somas de temperatura Então é as horas de frio que precisa para ocorrer a produção da sua planta Então a produção, ela precisa acumular essas horas de frio Para poder também ter essa produção Então essa seria mais ou menos a soma Então se a sua região tem mais ou menos essa média de temperatura Pode ficar tranquilo que você consegue produzir maçã aí com facilidade Hoje já tem também no norte, nordeste Também já tem alguns locais que tem produção já também já de maçã Então é possível cultivar maçã em diversos locais Hoje em dia com várias variedades que se tem Fala pessoal, estamos no terceiro dia agora De nossa semana da maçã Então uma dica de hoje Bastante interessante Que todo mundo vai querer saber É sobre polinização Então polinização é algo bastante importante na macieira Claro, se você vai ter um pomar comercial Ou alguma coisa de finalidade de venda de frutos Sim, você tem que ter mais de uma variedade Para ter a produção Então por exemplo, você vai ter que ter variedades Que se tenha florescimento na mesma época Então as vezes a maçã, por exemplo, Eva Junto com a Julieta Ou até mesmo a princesa Então essa vai fazer a polinização E também você tem que ter sempre nessa época de floração junto Caso você não tenha Você vai plantar somente em casa Uma planta ou duas plantas da mesma variedade Também vai produzir Pode ficar tranquilo Que também tem a produção Não vai ser tantos frutos Isso já fica ciente Mas sim vai ter uma produção satisfatória Para você ter o seu consumo em casa Fala pessoal Então uma outra dica Bastante interessante Nesse terceiro dia É sobre pragas e doenças Claro, daria um vídeo bem extenso A gente ficar falando de pragas e doenças aqui Mas eu vou falar três principais aí Que você tem que ter cuidado Dependendo da sua região Você vai ter menos incidência Dessas doenças e pragas Então doenças você vai ter aí Oídio, sarna, ferrugem Que são as principais Pragas aí você vai ter pulgão Vai ter formiga Às vezes vai ter mariposa nos frutos Então são os principais cuidados Que você tem que ter Para as doenças O indicado é usar produtos A base de cobre e enxofre Então aqui eu uso muito Nos tratamentos dessas doenças Claro, se você for na agropecuária Também vai achar produtos E para insetos Você também consegue iscas Que acabam aí Ajudando na defesa da sua planta E evitando futuros danos Então essas seriam algumas dicas Sobre pragas e doenças também Pessoal, uma outra dica também Que ocorre bastante Que a gente faria um vídeo De muitas horas sobre isso Também seria sobre fertilização Fertilização é algo bem complexo A gente conseguiria debater muito Ainda mais se for falar sobre Plantas em vaso Sobre plantas de produtividade Para produção em fins comerciais Então uma boa Uma recomendação Assim que você pode estar utilizando É uma adubação equilibrada Um NPK às vezes 10, 10, 10 Até um 12, 12, 12 Você pode estar utilizando Na produção da sua macieira Também pode usar adubos orgânicos Sem problema Então isso seria uma recomendação Mais geral para o cultivo da maçã É interessante fazer adubação Claro Correção de solo Deixar o pH aí Pelo menos de 6,5 Você pode já deixar É um pH bastante interessante Para a produção da maçã Isso seria mais ou menos Uma dica geral De como você pode estar aí Cultivando Tendo uma boa produtividade Depois com a sua macieira Fala pessoal Tudo bem com vocês? Então a gente está indo Para o nosso quarto dia Agora sobre a cultura da maçã Então essa semana A gente falou sobre Diversas coisas sobre a maçã Então esses seriam Nossos últimos dias Agora dando os toques finais Em algumas coisas que faltaram Então um pouco sobre a colheita da maçã A colheita da maçã Vai depender do local que você está Se é local frio Se é local quente Mas geralmente A colheita ocorre de dezembro a maio Então é nessa época Que vai ser feita a colheita da maçã Então nessa época São feitas a colheita A colheita geralmente É feita aí com Auxílio de uma tesoura Tem gente que colhe com a mão mesmo Também não tem problema Então é tudo feito desse estilo A colheita é bem simples Você pode estar armazenando Em local frio Cerca ali de 7 graus 3 graus Para poder manter a planta E conservar ela por mais tempo também Pessoal Então quem está vendo também A gente tem a macieira aqui atrás Você pode ver ali Então essa já tem frutos até Então é uma macieira pequena E é sobre isso que eu vou falar Sobre um pouco a propagação Na verdade Então a propagação da macieira Geralmente por duas formas principais Onde seria a semente Você consegue semear Realmente você compra Às vezes no mercado O pessoal compra e acaba semeando O problema é disso É que demora mais para produzir E também você vai ter Às vezes não vai ser da variedade Que vai se adaptar Ao seu clima, à sua região Então uma das opções aqui É você fazer enxertia Podem ver aqui que a gente tem Está até amarrado ainda Que é onde foi feita a enxertia Essa propagação faz com que você tenha Uma variedade ideal Essa parte de baixo A gente chama de cavalo Então geralmente É ele que vai dar resistência Também a doenças E pragas Geralmente a doenças Na sua planta Então opte por plantas Enxertadas Que vai ter uma produção Mais rápida E mais vigorosa Pessoal Outra dica Bastante importante Também É sobre a poda A poda Também é feita Anualmente Porque é Depois da plantação jovem Que vai ocorrer Também a frutificação A poda Pode ser feita Depois geralmente A colheita Então depois de maio Aí pode ser feita uma poda Quando tiver perto do outono Geralmente as folhas caem A macieira perde suas folhas No inverno Então também pode ser feita a poda Lembre-se de fazer uma poda Que tenha uma condução Geralmente deixa a planta Bem aberta Pra entrar bastante luz Depois quando tiver a brotação Tire galhos mortos Assim também Galhos secos Que é pra evitar também Que atrapalhe a planta Se tiver algum ramo doente Também pode fazer a retirada Que é às vezes Pra quem tem uma produção maior Evita que às vezes Acaba propagando Ou indo pra outros locais Da planta Então Isso também é uma opção Pra você estar fazendo Esse tipo de cuidado Mas poda Seria também um vídeo Bem longo Mas a gente consegue Dar umas dicas Bem rápidas E bem úteis Fala pessoal Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Sobre como cultivar maçã Então algumas dicas Bem interessantes Que você pode ver Sobre o cultivo da maçã Espero que você tenha gostado Se inscreva no nosso canal Deixe seu joinha Então lembre-se De seguir a gente No Instagram Arroba Mondini Ecommerce Então lá A gente vai estar lançando Quase toda semana Sobre uma cultura diferente Caso tenha alguma dúvida Também pode estar Mandando por lá A gente vai estar Ajudando vocês Beleza? Um forte abraço Compartilha esse vídeo E até mais Tchau 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 Tchau